Diretor-Geral, Secretariado Técnico e Administração Eleitoral Ateten, cidadãos que sejam bem-vindos de cartão eleitoral na Rússia Municipal, a Tufila Bavota e a Idadeg Nesuco, também a eleição parlamentar de Nangne, em centro de votação paralelo. É a oportunidade de sejam bem-vindos de 1 de maio se existe centro de votação paralelo em Rússia Municipal. Então, Rússia Municipal, o eleitor Cirao Toto, na Rússia Municipal, o município Cira, inclui a Tauru, inclui a Raiwa, favorita pela organização, ato, eles vão colocar, eles vão colocar, eles vão ir antes para a votação, tem que, Vila Bavota e a Idadeg Nesuco, a Idadeg Nesuco, a Unidade Geográfica na Rússia Municipal, contempla o cartão eleitoral. Acelino Atetem está em Mós, na Cria Centro de Votação Ambulante e Hospital Nacional no Hospital Referência Cira, também a submeter na Rússia Municipal. Cira, pelo jeito direito, ato votar dentro do hospital. Mais bem, mais bem, tu ir lei, Cira, e a Rússia Municipal, tem a Rússia Municipal de Rússia Municipal, está ali até Rússia Municipal. Está ali até Rússia Municipal. Né, lá, os badeiros, o Hospital Nacional Guido Valadares, vai ver, lei for dão, ato, aplicamos, vai ir ao Hospital Referência Municipal. Aneção Cova Lima, aneção Bobonaro, aneção Eikusi, aneção Ainaru Mavishi, no Mós, aneção Balcau. Tu ir dados, os estais, entre o Votação e Território Nacional, no Mós, diáspora, Bésegui Riunida, Atos Lima, no Estação Votação, Riunida, Atosual Oresen. Emerenciana Martins, Tito Silva, GMN.